É, meus amigos, o designer de combate da TheDrealm deu uma entrevista recentemente falando sobre os novos personagens que vão chegar na expansão do Mortal Kombat 1. No vídeo de ontem nós trouxemos detalhes do Noob Saibot e neste aqui nós temos muitos detalhes também da Cyrex e da Sektor que esse mesmo designer de combate falou nessa entrevista e tal. E a gente vai aproveitar também poder dar uma olhadinha nos trajes revelados aí de pré-venda do Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Saibot e também da Imperatriz Milena. Saudações deles, seu canhão nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o miolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí o vídeo que publicamos ontem com muitos detalhes do Noob Saibot que será um personagem único do Mortal Kombat 1. Então tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Começando primeiro aqui com os detalhes de Cyrex e Sektor que o Joe Epstein, o designer de combate, passou pra gente nessa entrevista da mesma forma como ele fez no Noob ali e nós trouxemos no vídeo ontem pra vocês. Então, vamos lá. O primeiro bloco do texto aqui é uma parte introdutória, onde ele menciona Cyrex e Sektor ali, como eles surgiram, como eles eram personagens populares e tudo, e como nessa nova era, embora os dois personagens tenham sofrido mudanças, como a gente bem sabe, né? Eles carregam muitos dos golpes ali e características tão conhecidas destes personagens ali que vieram da era clássica, assim como eles incrementam algumas coisas a mais. E ele ainda menciona nesse texto aqui sobre eles serem humanos e não o casamento de humanos e máquinas, como ele menciona aqui no próprio texto e tal. E aí, ele passa pra um bloco do texto aqui, onde ele traz diversos detalhes das duas personagens que nós vamos conferir agora. Se liguem. Breaking Down Cyrex, falando do gameplay da Cyrex primeiro, tá? Cyrex é a mais rápida das duas, com estilo de luta acrobático influenciado pelo ninjutsu e aprimorado por botas de fricção de alta tecnologia, que nós vimos no gameplay dela, inclusive. Sua implantação de ferramentas é menos direta. Ela pode enredar inimigos e preparar armadilhas explosivas para eles, e pode se realocar rapidamente por todo o campo de batalha, imprensando a oposição entre sua localização e seus dispositivos. O que ele falou aqui da Cyrex ser menos direta, é porque ela não tem esse combate corpo a corpo como forte do seu gameplay, pelo que eu tô entendendo. É muita coisa de setup mesmo, armadilha e tudo mais que ela cria, que é bem característico aí do personagem Cyrex, né? Vamos lá. A maioria dos truques de Cyrex vem por meio de suas incríveis multi-ferramentas de esfera, que estão cheias de funções letais, as bolinhas no caso. Para adicionar força extra a vários de seus ataques normais, Cyrex mantém uma ferramenta de orb em sua mão, que pode ser usada como um conjunto de lâminas, ou detonada em uma forma de bomba a queima-roupa. Não se preocupe com a sua segurança, é para isso que serve o traje. Os orbs também podem ser naturalmente lançados como bons e velhos explosivos temporizados. Em forma aprimorada, seus dispositivos orb miram no inimigo antes de girar para a ação com lâminas giratórias terríveis. Quando ela manda a bombinha e ela persegue o oponente e tal, depois explode e sai as lâminas ali que ele tá explicando, né? Orbs também podem ser lançados diretamente nos inimigos para explodir sobre eles com uma espuma pegajosa e aprisionada, que substitui a redinha no caso. Quando o subterfúgio é apropriado, um dispositivo pode ser detonado aos pés de Cyrex, criando uma distração enquanto ela voa repentinamente atrás da sua presa. Aqui é o teleporte, né? Ela pode até mesmo lançar dispositivos que não fazem nada. O truque sujo perfeito para fazer um defensor se esconder e se expor a confusões e arremessos. Com algum malabarismo hábil com dispositivos, Cyrex pode manter várias dessas opções em jogo e em campo simultaneamente, improvisando defesas temporárias e planejando passos à frente no ataque. E você verá o quão criativo Cyrex pode ser com os Orbs quando a hora de finalizá-los chegar fatalmente. Das características embutidas em seu traje, Cyrex é mais dependente dos patins de fricção de alta tecnologia em seus pés. Eles funcionam elevando o coeficiente de superfície de seu apoio para cima ou para baixo, afetando drasticamente as propriedades de adesão e repulsão em tempo real. Ela usa essa capacidade para deslizamento sem esforço e aumento de velocidade, mudanças rápidas de direção nas paredes e para permitir ataques de chute envolventes. Uma versão moderna do clássico arremesso aéreo de Mortal Kombat 3 de Cyrex vem por meio dessa assistência de bota de fricção, e ela será bem escorregadia para imobilizar nos cantos quando puder saltar das paredes sobre o perigo, quando não estiver apenas deslizando enganosamente por ele. Se você não adivinhou, ela é um pouco trapaceira, pronta para brincar com a sua comida como uma artista de manter distância de atropelamento e fuga. Essas traduções aqui, algumas delas ficaram bem esquisitas, mas deu para poder entender a ideia de como é que vai funcionar o gameplay da Cyrex com base nessa descrição aqui que o Joe Epstein trouxe para a gente. Ela de fato, como já vimos nos trailers de gameplay da boneca, vai ser uma personagem mais de setup ao invés de combate direto, diferente da Sektor que nós vamos ver aqui agora. Breaking Down Sektor, vamos lá. A companheira de treinamento de Cyrex de Tom Carmezim e um tanto desajeitada, Sektor é muito mais direta. Sektor é muito mais dependente da força bruta e de suas capacidades de ordenança futurista da tecnologia da Cyber Initiative. Sob o capô proverbial, Sektor está carregando um helicóptero de assalto com explosivos guiados e não guiados. No solo, ela pode escolher entre dominar o espaço lateral com foguetes ou lançar mísseis mais sofisticados direcionados ou teleguiados em trajetórias de arco. No ar, ela pode lançar granadas de explosão descendentes que podem ser detonadas quando desejado. Quando aprimoradas, esses lançamentos de bombas aéreas podem ser imediatamente seguidos por mais ataques aéreos, levando a todos os tipos de possibilidades. Somando tudo isso, ela está melhor armada de longe em termos de poder de fogo do que qualquer um em campo. Isso é antes de você considerar que ela está usando uma fortaleza. Enquanto o traje de Cyrax é adaptado para agilidade e engano, a armadura de Sektor tem todos os seus pontos empurrados para o poder. Se Sektor tiver aviso suficiente contra ameaças de entrada, ela pode estender a blindagem anti-projétil extra, aquele escudo que ela faz pra frente. Com o time perfeito, ela pode retaliar imediatamente depois com um de seus próprios ataques de projétil logo após desviar de um tiro hostil. As deflexões de tiro não apenas dão a Sektor uma abertura para atirar de volta, elas também energizam seu traje, energizando alguns de seus ataques normais mais fortes. Ser capaz de redirecionar imprevisivelmente no ar é uma das suas características mais fortes e divertidas que um personagem pode ter. Isso é bom para a Sektor, porque os boosters de seu traje efetivamente lhe dão multi-saltos e extensões flexivas de combo aéreo. Isso a coloca em uma posição de poder contra outros combatentes que dominam os céus com opções irregulares, como Bermak, Homelander, Nitara e Sindel. Os propulsores também a deixam impulsionar de quase qualquer posição antes de bater atrás do inimigo. Os numerosos propulsores e portas do traje também podem ser vistos adicionando toques de reforço e queimação a muitos dos ataques normais de Sektor e, quando ajustados, fornecem consideravelmente a Sektor um movimento especial de lança-chamas. Você gostaria de apostar que essas características e mais são demonstradas espetacularmente de várias maneiras ao longo de seus fatalities de alta energia? Você ganharia essa aposta. Sektor não favorece a abordagem indireta e ela também não é muito suscetível a abordagens diretas. Ela pode desgastar a oposição a longa distância, disparando suas próprias salvas enquanto absorve os combos reforçados pelo traje do oponente de perto quando o clima bate. Aqui a tradução ficou realmente bem esquisita, ao pé da letra e tal, mas também deu para poder ter uma ideia com relação às habilidades da Sektor, que vai funcionar bem de perto, ela é bem poderosa pelo que eles disseram aqui, mas também ela é muito forte de longe por conta das diversas opções que ela tem, de projetos e tudo mais ali com seus mísseis e tudo, e também as opções de combos aéreos graças aos propulsores que ela tem no traje dela, saca? Não é à toa que a Sektor me chamou mais atenção em termos de gameplay do que a Cyrex, né? Por conta dessa característica dela ser mais porradeira, vamos dizer assim, e eu tô bem curioso de poder testar não só ela, né? Que eu fiquei mais interessado que a Cyrex, mas a própria Cyrex e principalmente o Noob, é claro, né? E aí, meus amigos, antes da gente finalizar aqui, eu vou trocar minha tela rapidão pra gente poder conferir aqui essa nova intro que eles trouxeram pra gente, mostrando aqui os trajes de pré-venda do Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Cybot e da Imperatriz Milena, tá? Eu tô pegando aqui diretamente do canal do Char, então bora dar uma conferida aqui nesses trajes rapidamente. Ande com cuidado. E é isso, meus amigos, ó, vimos aqui a introdução desses dois personagens, né? Aqui temos o traje da Milena Imperatriz, que eu achei bem da hora, digas de passagem, como eles desenharam esse traje aqui pra ela agora sendo a soberana de Outworld. E, manos, eu acho que eu nem preciso falar o quão incrível é o traje clássico do Noob Cybot aqui, né? Do Ultimate Mortal Kombat 3. E um pouquinho mais pra frente aqui nós temos um vislumbre mais próximo, né? Do traje desses dois personagens. Olha aí o traje da nossa querida Milena, no momento que ela vai tirar a máscara aqui. A qualidade não tá das melhores porque foi extraído da rede social e publicado aqui, né? E aí, rapaz, nós temos o Noob Cybot invocando a sua sombra, que ele utiliza ali no combate e nós detalhamos, inclusive, no vídeo de ontem, né? Rapaz, olha esse traje do Ultimate Mortal Kombat 3. Meu amigo, é uma nostalgia gigantesca e a gente tem as energias verdes aqui também saindo do seu corpo, né? Como a gente vê que ele tem no traje original do personagem aqui dentro do Mortal Kombat 1. Muito da hora. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essas informações detalhadas de Cyrax e Sector, que o Joe Epstein, designer de combate na The Realm, falou em entrevista. E também essa revelação dos trajes de pré-venda da Imperatriz Milena e do Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Cybot. Porque alguns dias atrás, eles mostraram o Scorpion do casamento e o Sub-Zero do Ultimate Mortal Kombat 3 também. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi passado aqui, né? De informação pra vocês e tal, com relação às duas personagens e também esses dois trajes. Eu vou adorar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!